1ª e 2ª... Ah não! Olha, já agora aproveito para vos dizer que sacar numa bruma não é nada Como parece nos vídeos, a moto, como é óbvio, é uma 125 a 4 tempos, tem pouca força E uma vez estando muito longe do balance point, pronto, do ponto de balanço do Willi Ela depois não tem força para recuperar Por isso dou o mesmo valor ao tricolor Por já conseguir sacar... Não digo o tempo que ele quer, mas mesmo muito tempo Ele agora está numa fase de... Já pousa, porque também já nem aguenta os braços Aconteceu bastante na R1 E mesmo na GXR Quando se acaba na autostrada Após 1 minuto, mais ou menos Já começa os braços A doer de uma tal maneira Que o melhor é mesmo pousar a roda Para as coisas não correrem mão Isto é um bom sítio também para treinar umas cavaladas e umas brincadeiras Não tem carro... Vamos lá... Já nos saca alguns dias Em condições... Vamos lá se ainda estou... Não consigo embraiar bem a moto E era um colega E vamos embraiar outra vez Espetacular Vamos lá... Vamos lá... Ai tricolor... Está controladinho agora... Como é que está? Vou descansar um bocadinho... Posso filmar mais este cavalo... Mais um... Olha... 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 Esta posição aqui com os pés... Ele ainda não está habituado... Mas como vêem... Está tão atrás... Nem é preciso dar kit de embraagem... Só o balanço com a suspensão... Dá para levantar... Não sou nenhum experto em... Em wheelies e cavaladas... Mas... Já sei umas bocadinhas... E se calhar depois faço uns vídeos... Num... Num tutorial... A explicar à minha maneira... Como é que devem fazer... A falar é outra coisa... Dá para explicar muito melhor... Boa... 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 Isto agora com o hábito... É só o equilíbrio... Com os pés atrás... Que ainda não está habituado... Mas com o treininho... Chega lá na estante... Super devagar... Ele começa a levantar a roda... Uns 15 km à vontade... Vou tentar... Embraiar... A moto... Num ar... Sentado... É mais difícil do que em pé... Aqui está ele... Jogo de joelhos... E... Pousa... Bem... Não foi muito suave... Mas... Tentar... Através... Já foi boa... Pronto... Agora vou parar... Eu aqui um bocadinho... E vou filmar o pessoal... Vou experimentar aqui... Então... Está tudo... Vou estacionar... Vou embraiar... Com o pé no patín de trás... Agora... Uhul... 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 Uma direita... Vamos tentar uma sentado... Uhul... 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 Ai caraca... Esta foi bem devagar... Espetacular... Estava mesmo parado... Parado... Percei que ela depois pôs um bocadinho nada mais bruta... O CVR Tricolor... Fazer-lhe umas filmagenzinhas... Mais uma vez... Um slide... Tentativa de slide... Uhul... 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 Tá a começar... Eu quero ir rodar... é de umas coisas bem difíceis os circle wheelies vamos lá, é a embreia mais uma vez e isto foi um power wheelie tenta fazer umas rodinhas a queimar a ver se corre bem vamos lá e um stop e já chega já estou cansado até solta folhas tchau quem está ao lado esquerdo do cbr tricolor é o Travel Hayden podem procurar também no Youtube meteu agora uma ponteira e anda todo feliz da vida com o Guarujo vou sacar aqui um cabelinho mostramos nós os avés tricolor bom cabal bom cabal vai 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 ele está a fundo é já está no corte espetáculo é é é é é é Vamos lá. Então, tá tudo? É tudo? Estamos a chegar agora aqui ao Norte Shopping. Preciso comprar café.